Fala galera, bom dia, vocês estão bons? Vocês estão bons, estão bons também. Galera, é o seguinte, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu estava pensando aqui, tem bastante gente nova que entrou no canal e não conhece a nossa história de quando a gente construiu o camping lá de São Morão. E às vezes a pessoa não consegue achar os vídeos, não consegue ter um acompanhamento da nossa saga lá para saber um pouco mais da história da família Piruá, como a família Piruá iniciou no ramo de donos de camping. Então o que eu resolvi fazer? Estou aqui com o canal aberto aqui. Eu vou começar a colocar alguns vídeos no canal. Nossos vídeos saem toda segunda, quarta e sexta. Então toda terça e quinta eu vou soltar um vídeo, um vídeo longo da nossa saga da construção do camping de São Morão para vocês verem como a gente começou lá atrás em 2020 no início de 2020, final de 2019, início de 2020 a construir o camping de São Morão. Vocês vão entender melhor a nossa história. Se rolar, se o pessoal começar a gostar, começar a curtir, começar a deixar bastante comentário, a gente continua colocando esses vídeos longos aí para vocês estarem assistindo aí e relembrar um pouco da história da família Piruá quando construímos o primeiro camping lá na cidade de São Morão, onde ali para nós foi uma faculdade e um ensinamento muito grande. Beleza? Então bora para o vídeo, bora para a última, para a vinheta antiga que vai começar a retrospectiva Família Piruá. Tchau! 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 Sejam bem-vindos ao futuro E aí galera, camping da família Piruá É isso aí Chegamos ao topo Isso mesmo, chegamos aqui ao topo mas daqui a pouco a gente mostra para vocês a saga que foi para chegar até aqui vocês viram aí, né? Mas ainda falta mais um pouquinho tem que cortar umas árvores ali, uns galhos ali para a gente parar lá em cima então vem com a gente porque Família Piruá a partir de agora é construções remotas É isso aí, vocês vão acompanhar tudo Sejam bem-vindos à temporada 2020 Tchau! 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 Abrir um poço, aí quem quiser vir fazer um hidecamp aqui, hidecamp é assim né, que vai ter energia e água, não vai ter banheiro, que por enquanto ela não vai colocar fossa, então quem quiser vir, entre em contato com a gente que a gente vem pra cá. Mas vai ser bem legal, a ideia é fazer um deck de madeira, levando pra lá, depois eu mostro pra vocês o restante que agora vai trabalhar um pouquinho. Aí galera ó, agora vai hein, chegou já o nosso primeiro carregamento de material, pra começar a construir nosso tão sonhado camping. Olha lá ó, eles vão descarregar aqui onde o Rô já ropou, já tá tudo limpinho. Ai pessoal, a gente descarregou a pedra, agora é a areia. E aí galera ó, iniciando as obras, literalmente. Entregaram a pedra e a areia, o caminhãozinho tá saindo aí, e daqui uns dias começa a chegar bloco, areia, estrutura metálica né amor, piscina, e tudo mais. Mas vamos devagar ainda, tem muito servicinho pra fazer. Depois a gente bate um papo com vocês, vai ter um vídeo especial de como adquirimos essa terra. Salve galera do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês galera? E aí como vocês estão? Tudo certinho? Bom dia pra vocês. Estamos novamente no camping, isso mesmo, no futuro camping da família Piluá. Aqui está a Dudinha. E a gente trouxe uma participante muito legal, vocês vão conhecer. Daqui a pouco vocês vão ver, a Luninha veio também. Faz 15 dias que nós viemos aqui, vocês viram o vídeo aí, o último vídeo que vocês viram, é de faz 15 dias que nós estávamos aqui. Aí tinha roçado tudo aqui né, em 15 dias até que não cresceu tanto mato. E o objetivo de hoje, desse final de semana, é o que? Construir uma cobertura aqui de 6x6. Nesse espaço aqui ó, onde nós vamos futuramente vai ser a nossa cozinha comunitária, tá? Então nós vamos fazer essa parte aqui hoje, vamos chumbar as bases, tudo certinho. Pra gente conseguir fazer a cozinha comunitária, pra gente conseguir começar a movimentar as outras coisas. Que daí a gente tendo uma estrutura aqui de uma cozinha, de energia, que a energia vai instalar agora, acho que semana que vem. Aí vai furar um posto artesiano, né? Então, a gente tendo essa estrutura, a gente consegue ficar mais tempo aqui e mexer em mais coisas, contratar até mais profissionais pra fazer as coisas. Olha aqui que é coisa que a gente trouxe dentro do motorhome. Olha aqui. Olha a quantidade de fio, que eu vou ter que buscar a energia lá naquela caixa d'água branca, lá dá uns 150 metros. Pra fazer esse barracãozinho aqui ó. Olha aqui, ferramenta, caixa de ferramenta, um monte de coiseira. Olha aqui, as bases. O que é isso? Isso aqui é um tratador de pássaros, Duda. E depois nós vamos colocar ele lá e vocês vão ver. Beleza? Então vem com a gente o vídeo de hoje, a construção da nossa futura cozinha comunitária. Vamos embora. Aí galera, mais material chegando ó. Chegou aqui o material da cobertura, a ferragem. Aí ó. Chegou aqui. Acabar de esquadrejar ali, onde a gente começou a esquadrejar. Dá um trabalho, meu Deus, não é nem... Assim, a gente faz estrutura metálica, mas quando já tá esquadrejado em cima de barracão, né? Esquadrejar terreno é complicado, porque aqui não tem um ponto de referência. Se for pegar o ponto de referência da cerca ali, ele fica torcido, se for pra acompanhar o eucalipto, entendeu? Então a gente teve que fazer um ponto de referência no olho e tirar o esquadro. Aqui já tá no esquadro certinho, ó. Ó, a gente já puxou a linha aqui, puxou lá e lá, já tá no esquadro. Agora eu vou fazer os buracos pra chumbar as bases. Se secar hoje, tudo certo se secar hoje. Amanhã a gente já... Amanhã a gente já vai montar o barracão. É isso aí. Vamos meter o fogo pra baiacalipidão, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sete horas da manhã, igual é a situação que eu tô. Não tá chovendo, não, é supor mesmo. É, Senhor, que foi muito calor, meu. Agora a gente ia fazer o barracão hoje. A gente nem gravou pra vocês ontem, finalzinho da tarde. Eu puxei a extensão, dá uns 150 metros, só que acha que a extensão é muito fina. Na máquina de solda, eu tenho aquela inversora Ela chega aqui muito fraca Então não dá pra soldar, não derrete o eletrodo Então a gente teve que abortar Essa parte do barracãozinho Que nós íamos fazer da cozinha comunitária Só que eu já providenciei pra instalar um Como fala? Um negócio igual aquele lá, deixa eu mostrar pra eles Um transformador Olha lá, tá vendo aquele transformador vermelho lá? Eu fiz o pedido Pra eles instalar aqui na minha área Um desse aqui Eles vão instalar aqui, aí a gente vai ter energia Aí para de ser o wide camp Que daí vai ter energia 10.800 reais pros caras instalar um negócio daquele ali aqui Mas tem que fazer, né? Então a gente vai optar de deixar de fazer Algumas outras benfeitorias aqui Pra puxar a energia E depois furar o poço artesiano Beleza? Então agora eu tô passando a cerca aqui Por quê? Aqui é arrendado pra gado A gente arrendou uma parte aqui pra gado O sítio inteiro, né? Que é da minha e da irmã dela Tá arrendado pra gado E o gado, meu Meu, o bicho é curioso Eles ficam aqui Eles têm seis alqueires pra eles cagarem Eles cagam bem onde a gente tá aqui Tá tudo sujo Tá tudo sujo E eles... A gente tinha plantado umas mudas de árvore ali embaixo Eles comeram a maioria delas Então a gente tá fazendo Passando um fio de arame farpado em volta Que daí eles não entram mais aqui Aí pelo menos a gente pode plantar Começar a plantar as coisas aqui Beleza? Depois a Mi vai mostrar pra vocês a casinha que eu fiz Pra tratar passarinho Pra chamar passarinho Ah, eu vou levar eles lá E a vaca foi lá e deu uma lambida na quirela Acredita um negócio desse? Verdade Verdade Ai, que vaca Deu uma lambida lá e comeu um mamão ainda Então vamos lá, trabalhar Tem que trabalhar E aí galera Vamos lá, vou mostrar pra vocês O que que o Caio e o Rodrigo estão fazendo É um... Vamos dizer, um presentinho pra Maria Eduarda Aqui no nosso futuro camping Quer ver? O que que eles estão aprontando? Pera aí Vou mostrar pra vocês Olha Olha ali galera Chuta ali, vê se vocês adivinham O que que é isso aqui que eles estão aprontando? O que que é isso aí do dia que o papai e o Caio estão fazendo? O que que é isso aí do dia que o papai e o Caio estão fazendo? Ah, olha aqui pra galera e fala Olha aqui Uma casinha na árvore pra mim Pra você, uma casinha? É Olha lá, fica aí Se as pessoas não são inteligentes Olha o gordinho tá Olha lá, ó Fica aí Esse gordinho tá cansado Agora é arquiteto, amor Marcineiro É, é marcineiro Vamos fazer uma casa na árvore pra Dudinha Olha lá, ó E tudo bonitinho Eles tiram nível, médio Não é de qualquer jeito De qualquer jeito, não Aqui tem todo um padrão Olha lá, o ajudante Do gordinho Caião, ó E assim eles estão aí, ó Enquanto a nossa casa não ficar pronta Eles vão fazendo a casa da árvore da Dudinha E assim eles vão fazendo a casa Salve galera Eu quase conversei com vocês Vocês viram só os relances aí A gente fazendo a plataforma da casa da árvore da Duda Não dá pra gente fazer a nossa parte do Do salão lá da cozinha comunitária O cara não tinha energia E agora a gente tá queimando uma costela aqui Queimando literalmente Olha aqui o fogo que tá na costela lá, ó Mas tá bom Vai queimar Vai assar Vai assar Lenhazinha aqui cortada já, ó A mesinha improvisada aqui A mim tá tacando fogo em umas folhas ali, ó Pra dar uma limpada nessa parte Que falta limpar toda essa parte aqui ainda E é isso aí Já colocamos algumas plaquinhas aqui Só que as plaquinhas a gente mostra depois pra vocês Olha, tinha menos fumaça Tá bem legal Já começou a dar uma vida aqui no No futuro camping Eu acredito que mais uns 30 dias A gente já começa a receber algumas pessoas Fazer o wide camping aqui Beleza? Então vem com a gente Bom dia, viajantes do YouTube Tudo bem com vocês, galera? E aí, como vocês estão certinho? Estamos nós novamente aqui no nosso camping Vocês viram nos últimos vídeos É, uns vídeos meio picados, né? Alguns lances meio picados A gente chegando aqui A gente fazendo as coisas e tal E hoje nós viemos definitivamente Pra cá pra montar A nossa futura cozinha comunitária Vamos dizer assim É o primeiro Meu Deus, tem formiga aqui O primeiro É... Bem feitoria Que nós vamos estar fazendo aqui no camping, tá? Aquela vez que nós viemos Era pra gente ter feito já aqui A cozinha comunitária, ó Só que a gente foi puxar energia lá De cima lá E não deu certo Hoje nós já estamos com energia Olha aqui, ó A companhia instalou uma energia aqui, ó Um transformador Né? Já puxou um poste aqui, ó Só que isso aqui Não é que nem na cidade Que você só faz o pedido E eles vêm aqui e instalam Isso que você tem que comprar Nós compramos esse transformador deles E tal E não é barato É caro Então eles instalaram energia rural Aqui pra nós Né? E agora a gente consegue Fazer as benfeitorias aqui E eu acredito Daqui uns 15 dias Mais ou menos Que nós já tenhamos o poço O poço artesiano Que nós vamos mandar perfurar também Então o objetivo de hoje é o quê? Fazer a estrutura Tá? Eu e o Caio só Nós viemos de carro Porque nós moramos A 100 quilômetros de Marília, né? Aqui de São Morão 120 quilômetros Então nós viemos de carro Pra vir mais rápido Pra gente já fazer E já também ir embora Porque hoje é sexta-feira E semana que vem É o encontro Então a gente tem que organizar Muita coisa ainda lá em Marília Beleza? Então nós vamos mostrar O dia de hoje pra vocês A gente construindo Um barracãozinho aqui, ó O material já tá tudo aqui Então vem com a gente A primeira benfeitoria Do camping da família Piruá A primeira benfeitoria Pioner vision Settled this land Mom and Pop taught us A need to understand Oh, the meek Don't endure Nor the weak Of the heart This land Will make you strong Or break you apart It's the green and blue And the green and white Winds and wild rules Sing to us at night But it's not the gold Nor the oil That we hold dear Born to be wild and free Here on the last frontier Sometimes it's blood, sweat, tears On Alaska's last frontier But life is simple Life is good When you're living like you should Hey, hey Sometimes it's struggle, strife Father, sons, brothers, wives But we're making our way Yes, we'll stay right here On Alaska's last frontier Galera, então, ó Nós já fizemos a A parte da estrutura Toda a estrutura montada já Esse aqui ele vai ficar 6x6 Agora a gente vai jogar as telhas pra cima Colocar as telhas galvanizadas Pra gente finalizar já Aí depois vem a parte de concreto A parte de alvenaria, né? Mas a estrutura já tá toda montada aí, ó Deu uma hora e meia Duas horas de serviço Mas agora é 10h30, né? Começou 8h30 Duas horas de serviço A gente já montou isso aí Eu e o Caião, né, Caião? Olha lá, o Cai tá lá E é isso aí Vamos continuar aqui Pra gente acabar antes do almoço Tchau, tchau 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 Aí galera, ó Terminamos Então Agora é meio-dia Meio-dia de serviço aí, ó Pra fazer a coberturinha Parece que é pequena Mas não é não Ela tem 6x6 Ela é bem grandinha Aqui tá sem as paredes ainda, né? Aí ficou bem bacana, hein? Ficou legal Primeira obra aí Aqui, ó No camping Aí a ideia aqui É fazer a cozinha comunitária Aqui, né? Essa traseira aqui Essa parte de trás Aqui, ó A gente vai fechar ela inteirinha Com tábua Com pinos, né? Pra invernizar e tal Fazer uma parede só de tábua Ali pra ficar bem rústico mesmo Aí em volta tudo aqui, ó Nós vamos fazer uma mureta Uma muretinha de 50cm Só vai deixar uma parte aqui aberta A ideia é Fazer um fogão a lenha Aqui no meio Um fogão a lenha E aqui eu já coloquei Um tranqueirado aqui Que tava esparramado Tudo aqui E aqui, ó Fazer uma churrasqueira Uma churrasqueira grande Pra passar costela Tal com uma churrasqueira Bem grande aqui Uma churrasqueira Com balcão, tudo Então ficou assim, ó Ficou bem bacana Ficou bem grande Aí aqui nessa lateral aqui Como que daí Essa parte aqui Vai ser tudo parte É... Com churrasqueiras também Mesas embaixo da árvore aqui Então a ideia Pessoal usar aqui Vim pra cá Pra cozinha comunitária Aqui a gente vai colocar Algumas mesinhas de concreto Aí lá, ó Onde que o mato Começa a ficar mais verde Lá onde a gente não roçou ainda Lá vai ser o banheiro Que a gente vai ter que planar aqui Fazer terraplanagem ainda Né? Lá vai ser a parte de banheiro A parte de banheiro ali Vamos fazer um chalézinho Aqui no meio Um chalé Pra gente alugar também Pra quem não tem barraca Mas isso aí é tudo projeto Então Vem com a gente No dia de hoje Eu e o Caião Trabalhamos Que nem doido aqui, né Caião? Isso aí É isso aí Se você quer saber mais Sobre o nosso camping Se inscreva no canal Se você não é inscrito Porque a construção do camping Começou agora Na temporada 2020 Então vem com a gente Se inscreve aí Aí galera, ó A máquina acabou de Posicionar ali, ó Vou lá mostrar pra vocês Acabou de se posicionar ali, ó Vai começar E aí Caralho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.